Fez uma semana o primeiro beijo que você me deu E olha eu, parriado os quatro pneus Você falou que tem defeito E daí não tem ninguém perfeito Eu te aceito do jeito que você quiser, vem pra mim Pois quando é amor, a pele arrepia Parece que a gente de outras idades já se conhecia Pois quando é amor, o coração já sabe Que a medida certa, a dose perfeita pra felicidade É você Você falou que tem defeito E daí não tem ninguém perfeito Eu te aceito do jeito que você quiser, vem pra mim Pois quando é amor, a pele arrepia Parece que a gente de outras idades já se conhecia Pois quando é amor, o coração já sabe Que a medida certa, a dose perfeita pra felicidade Pois quando é amor, o coração já sabe Que a medida certa, a dose perfeita pra felicidade É você Ei, 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 ei